Você tem alergia? Rinite ou asma alérgica? Vive espirrando? Saiba que essa alergia pode ser causada por ácaros. Os ácaros são pequenos aracnídeos que podem, ou melhor, que certamente estão vivendo na nossa residência. Em lugares como tapetes, sofás, almofadas, cobertor, brinquedos de pelúcia e muitos outros lugares. E olha que coisa bizarra, os ácaros estão no ambiente se alimentando de células mortas, que a todo momento caem do nosso corpo. Mas a pergunta é, se eles são tantos e tão pequenos, como podemos combatê-los? Afinal de contas, não tem como sair catando eles por aí. Aqui em casa, eu uso esse produto aqui da Gimo, que é Gimo, Ácaros e Pulgas. E literalmente, eu vou lá, primeiro utilizo os animais de estimação, deixo tudo limpinho ali, e passo, aplico. Aplico ali sobre o tapete, aí deixo secar, depois quando seca eu só passo o aspirador e pronto. Depois disso, a minha respiração fica bem melhor.